TV Zamas Representantes de conselhos de enfermagem de todo o Brasil vieram para Belém participar e representar seus estados, neste que é o segundo maior evento de categorias da América Latina. Eles montaram estandes, trouxeram delegações e participaram ativamente das discussões e formações. Todos estavam entusiasmados em viver os quatro dias de CBSEF em Belém. Nós fizemos um passeio pelas delegações e nas dependências do Hangar, para ouvir os depoimentos sobre a experiência de estar visitando a capital paraense para um evento tão importante para a enfermagem brasileira. A 11ª edição do Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, que está acontecendo aqui em Belém do Pará, no Hangar, Centro de Convenções do Estado, reúne profissionais e acadêmicos de enfermagem de vários estados brasileiros. Eles vieram aqui para debater as questões da saúde pública e a ação do profissional de enfermagem e sua aplicabilidade no mercado atual. Vamos conhecer alguns desses acadêmicos e desses profissionais que vêm de outros estados. Por exemplo, vamos tentar chegar até aqui para a gente tentar descobrir de onde vêm esses jovens. Com licença, pessoal, TV Zamas, vocês vêm de onde? Cataguás, Minas Gerais. Cataguás, como é que você chama? Cláudio. E você também é de Cataguás? Cataguás, Minas. E a sua expectativa para o Congresso? Ah, muito grande. Atualização, né? O conhecimento, questão da reciclagem do profissional de hoje em dia, a troca também entre as cidades, o Estado. Isso enriquece muito eu como acadêmica e futura profissional. É a primeira vez que o Congresso acontece no norte do país e em Belém do Pará. O que você está achando disso? Assim, regionais. Tudo é muito importante na cultura, né? É a terceira vez que eu venho, o CBC-ENF, e espero, como nos outros, poder conhecer um pouquinho mais da beleza do norte. Legal. Vamos continuar conhecendo um pouco mais do pessoal que já está aqui para participar do Congresso. Afinal de contas, daqui a pouco vai ter a mesa de abertura e a gente vai poder ir lá conversar com o Marco Antônio, que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, e outras autoridades. Vamos tentar conversar aqui com outros acadêmicos que já estão por aqui. Com licença, pessoal, você vem de onde? Tocantinhos, Augusto. Tocantinhos. Como é que é o seu nome? Daiane. Então, o que você está achando da realização do Congresso em Belém do Pará? Está ótimo, a organização está muito boa, o local é muito bonito, bastante espaçoso, muito legal. Quantas pessoas vieram na sua delegação? 50. Você é de que universidade? Nós somos da FABIC, de Augusto Novos. A realização do Congresso pela primeira vez no norte do país e acontecendo no Pará, em Belém, o que você acha disso? Está muito legal, é bom que a gente faça aquele intercâmbio, todos os estados, muita gente bonita, muito interessante. Tá bom. Mais acadêmicos que estão participando aqui, deixa eu tentar conversar com essas aqui. Vocês também vieram de Tocantins ou não? Tocantins também. Como é que você chama? Jaciele. O que você está achando do Congresso ser realizado em Belém? Muito bom, eu não conhecia Belém ainda, estou achando muito linda a cidade. E qual é a sua universidade? Eu trabalho na FABIC, Faculdade do Bico do Papagaio. Muito bem, então aproveite bastante porque afinal de contas você está na capital do Carimbó, viu? Obrigada. 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 O que você está achando da realização do congresso aqui em Belém? Como é a primeira vez que eu estou vindo para um congresso, estou achando muito bom, bem proveitoso. E a expectativa é muito grande até o final. A atividade que você desenvolve lá no Piauí, é acadêmica ou já é profissional? Ainda sou acadêmica. E você, como seu nome? Elizabeth. Também do Piauí? Também do Piauí. Qual é a sua opinião da realização do congresso no norte do país e aqui em Belém? Está maravilhoso, a gente está adorando Belém, está lindo. Deixa uma mensagem para o povo paraense. A gente está gostando muito de Belém, a cidade é muito bonita, a gente está sendo muito bem recebido. Adoramos aqui. Entre os grupos de estudantes que estão participando desse congresso aqui em Belém, estão os acadêmicos da nossa Escola Superior da Amazônia. Muitos deles estão aqui reunidos para iniciarem a participação na realização do 11º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem. E a gente vai conhecer alguns dos nossos ilustres acadêmicos de enfermagem da ExaMais. Vamos chegar mais um pouco até aqui. Eu estou aqui ao lado, deixa eu verificar. Eu tenho o Maxi, eu tenho o Pablo. Com licença, Maxi. Tudo bem? A participação dos acadêmicos da ExaMais nesse congresso é um marco importante para a entidade e para vocês também. Com certeza, é uma experiência única. É a primeira vez que eu participo de um congresso, como acadêmico de enfermagem, eu confesso que eu estou emocionado, eu estou deslumbrado pela grandiosidade do evento. Então é uma oportunidade única, né, meu amigo, de estar aqui presente. Com certeza a ExaMais está em peso nesse congresso. A gente vê acadêmicos e profissionais de enfermagem de vários estados brasileiros reunidos aqui. Vocês vão poder fazer uma troca de experiência durante quatro dias, né? Com certeza. Conhecer pessoas novas dos outros estados. Eu acho que a troca de experiência vai ser fundamental para a nossa vida futura, com certeza. Para quem se prepara para atender a população numa área tão carente como é a saúde, esse congresso vai contribuir. Absoluta. Com certeza. Além que a gente está tendo mini cursos, no caso, né, está sendo muito bom para o nosso conhecimento científico. Vai ser fundamental para quando a gente formar, poder atender a população com destreza, com habilidade e principalmente com conhecimento científico. E nós temos a Ana, que é lá da ExaMais. Ana, o que você está achando da realização do congresso aqui em Belém que começa hoje? Gente, isso aqui é um sonho inesquecível. A gente tem a impressão que o mundo todo está à nossa volta, aos nossos pés. Olha, tu não tem noção. A emoção é muito forte. Ouvindo o carimbó, é tudo de bom. Estamos aqui com o presidente do Conselho Paraense de Enfermagem, o Antônio Marcos Freire. Marcos, a realização do congresso na sua 11ª edição e pela primeira vez ocorrendo no norte do Brasil, em Belém, com essa superestrutura. Como é que você se sente como presidente do COREF Pará? Bom, é um misto, rapaz, de ansiedade e muita alegria por estar recebendo muita gente de fora num evento dessa magnitude. Então, a expectativa é que tudo ocorra bem. Nós estamos num momento, digamos, inicial do evento, que é a abertura daqui a alguns minutos. Mas todas as providências foram tomadas para que seja um grande sucesso, um grande evento. Existe uma programação científica muito rica, produzida com muito carinho, uma programação cultural que atende os interesses da maior parte do público que está presente. Então, a gente tem tudo para se tornar aqui um grande evento na região norte, que é o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. É um grande desafio realizar esse congresso numa cidade como Belém, mas sabendo que as 10 edições anteriores foram realizadas sempre do centro-oeste para baixo. É verdade, é um desafio em dobro, porque a gente ainda não tem uma cidade com toda a estrutura para receber um evento desse porte. Mas com trabalho, muito esforço, a estrutura do hangar, a gente tem conseguido manter uma linha boa de organização capaz de dar sucesso a esse evento. A nossa expectativa é muito boa. Qual é a mensagem que o presidente do Corenfi Pará deixa para os profissionais da área que hoje participam desse evento aqui no hangar? Bom, a nossa mensagem é que nós vamos discursar daqui a pouco, para que eles aproveitem bastante o evento, a programação científica, os eventos culturais, transformem esse conhecimento em algo realmente produtivo para a sociedade, melhorando a qualidade da assistência de enfermagem que é prestada à população, e grave os momentos inesquecíveis que eles vão ter aqui como um fruto de um trabalho, de uma valorização de uma profissão que tem crescido muito no Brasil. Antônio Marcos estará durante os quatro dias comandando o trabalho do congresso aqui no hangar, centro de convenções do Pará. E você vai saber de todos os detalhes dos quatro dias de evento aqui conosco na sua TV Zamas. Estamos dando início ao 11º CBCEMP, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Com o tema Cuidando do Ser Humano, Cuidando do Meio Ambiente, a 11ª edição do CBCEMP divide com os profissionais da enfermagem a responsabilidade de procurar soluções para os constantes alertas que os cientistas vêm fazendo para salvar o planeta. O congresso foi dividido em três eixos temáticos. A atenção básica e enfermagem, o meio ambiente e a enfermagem, e a enfermagem e tecnologia. Os impactos ambientais impactam o dia a dia das pessoas, já que os desequilíbrios desencandeiam, inclusive, problemas de saúde. Ampliar a consciência dos profissionais em relação ao tema é orquestrar um processo de mudança também no indivíduo.